Para trabalharmos com o volume light do Tracer Max, temos que acessar o Environment. Coloque uma Free Direct neste cenário. Sete sua direção e sua posição no cenário. Vá em Render Setup. Clique em Render. Perceba como está sendo feita a luz de nossa lâmpada, mas ela não possui volume. Vamos acessar Rendering, Environment. Em Atmosphere, clique em Add. Adicionaremos volume light. Clique em OK. Os parâmetros de volume light. Selecionaremos pick light e marcaremos nossa luz. Free Direct. Foi selecionado. Altere as cores de fog color para alterar a cor do volume de nossa luz. Em Densidade, para mais ou para menos o valor de densidade. Renderize esta cena em Render Setup, em Render. Perceba como nossa luz ganhou volume. Pressione a tecla 8 para acessarmos o Environment novamente. Vamos em Noise. Em Amount. Set 0.7. Em Size. Coloque 15. Em Render Setup, pressione Render. Perceba que a nossa luz está ganhando um aspecto de granulamento. Ainda podemos torná-la mais granulada. Em Densidade. Coloquemos 2. Podemos ainda Render Preview. Ainda não está como a gente gostaria que estivesse. Em Amount. Vamos colocar 0.8. E vamos fazer uma preview de renderização. Ainda está muito cheio o volume dessa lâmpada. Vamos colocar um Size de 10. Um Amount de 0.9. Render Preview. Vamos renderizar em tamanho real. Perceba que ela ganha um granulamento mais real. Ainda. Podemos trabalhar na própria lâmpada. Aumentando seu tamanho. Em Escalando, pressionando R. Ou indo em Scale na Tubar Superior. Renderize a cena. Perceba que a nossa luz está bem granulada. Com efeito esfumaciado. Com efeito esfumaciado. Com efeito esfumaciado.